André Aguilado, Personal Organizer. Semana passada eu estava organizando um closet feminino e eu adoro quando a gente começa a organizar e ou a gente encontra na casa da cliente algumas soluções bacanas que a gente compartilha, ou quando a cliente acaba entrando no nosso universo, na nossa energia da organização e juntas, com duas cabeças pensantes, a gente consegue achar uma solução muito bacana, que foi o caso da cliente, né, que eu vou estar mostrando para vocês e que resolveu muito o problema. Então, a gente sempre compartilha a novidade, tá bom? Então, vamos lá. As saias, que são mais ou menos mídia ou que são longas, na hora que você vai pendurar no varão, às vezes o varão é baixo e olha o que acontece, elas ficam arrastando no chão. E mesmo que você não se incomode, com o tempo isso acaba tá indo sujeiro, acaba marcando a saia, o que não é legal. Então, assim, eu sempre dou preferência para pendurar com as fitinhas, não é para cortar a fitinha, tá? É para usar elas para pendurar, tá? E aí, nesse caso, vai falar, não, mas aqui você poderia, então, pegar, já que a fitinha tá arrastando, vamos colocar as presilhas, tudo bem. Então, vamos colocar as presilhas. Então, o que a gente faz? A gente põe as fitinhas para dentro e vamos prender a saia na presilha. Ótimo, mas mesmo assim, ó, ela continua arrastando, tá vendo? Aí, o que a gente pensou? Não, então, vamos usar um cabide infantil. Por quê? Porque essa distância aqui do cabide infantil, ela é menor do que a do adulto. Mas aí, nós temos uma outra questão, por quê? A largura é diferente, então, às vezes, sua saia, na hora de pôr a presilha, ela vai ultrapassar, o que não é legal, vai ficar muito tecido da saia para fora, tá? E não é todo mundo que gosta. E, nesse caso, não ajudou muito. Então, assim, por mais que eu coloque a presilha aqui, a saia continua arrastando no chão, que a gente fez o teste lá. Então, vamos lá. A gente pendurou e a saia continuou arrastando no chão. E aí, qual foi a solução inteligentíssima da minha cliente que eu estou aqui para compartilhar com vocês? Simples, muito boa e resolve o problema. Simplesmente, você vai pegar a sua presilha e vai colocar ela na parte de cima do cabide, tá? Porque, nesse caso, não vai fazer diferença nenhuma, você coloca a presilha aqui e aqui. Tá vendo? E aí, você ganhou tudo isso de distância. Então, você pega a sua saia e aí, sim, você pendura ela aqui e aqui. E na hora de pendurar, o problema é resolvido. ela já não arrasta mais no chão. Tchan, tchan! Fácil, né? Muito legal. Agora, eu vou mostrar com saia longa um outro jeito também que é de fraudar e também resolve bastante. Tô sentadinha hoje com o microfoninho, ó, respeitando todas as mensagens que eu recebi de vocês falando do áudio. Muito carinhosas, inclusive, eu tô tentando resolver. Estão aqui, a lá Silvio Santos com o meu microfoninho rosa, botando ele em ação de novo. Eu espero que resolvem. Voltem pra mim e vão comentando, tá? Então, no caso dessa saia, por mais que você coloque a presilha, por ela ser uma saia longa, ela fica arrastando no chão. Então, o que que a gente faz? Eu dei preferência pra não marcar, então, a fitinha, tá? Você coloca a fitinha, pode ser nesse dentinho aqui do cabide, porque aí segura melhor. E aí, o que que a gente vai fazer pra não acontecer isso? Nós vamos fraudar. Nós vamos pegar um outro cabide, vamos passar ela aqui dentro, ó. A gente arruma ela pra ficar certinha e faz assim, ó. Olha que legal, ó. Você fralda a sua saia, isso você pode fazer com vestido também, tá? E aí, você vai pendurar os dois cabides juntos. Aí, eu já sei que vocês vão me falar, ah, legal, mas aí na hora eu vou esquecer, vou puxar um e aí não vai vir o outro e é capaz de eu até estragar a minha saia. Calma. Como que a gente resolve esse problema? muito simples também. Você pega uma fitinha, envolve os dois cabides. Ó, envolveu os dois cabides. Fica super bonitinho. Pode até ser um elástico, se você não quiser a fitinha, enfim, pode ser um elástico, tá? Mas, ó, ó que bonitinho. E aí, sua saia, a hora que você puxar, vai vir os dois. Tá bom? Então, problema de saia longa resolvido, é super compartilhado, espero que vocês gostem, espero que o problema do áudio também esteja resolvido e mãos à obra aí. Vamos cuidar das saias pra elas não ficarem sujando e arrastando no chão. Tchau. Tchau.